Eu quero que você abra sua Bíblia em Salmo 113. Eu não sei qual o tipo de problema que você tem na sua vida. Eu sei que todos nós temos problemas. Seja de que natureza for, todos nós temos problemas. Mas eu quero que você medite sobre o texto que nós vamos ler aqui agora. Você não pode sair daqui sem meditar, sem deixar com que esse texto atinja o seu coração. Pois a palavra do Eterno jamais voltará vazia. Isso é uma promessa do nosso Criador. A minha palavra nunca voltará vazia. E eu peço que você preste atenção, vocês que estão aí atrás. Preste atenção no texto que nós vamos ler. Salmo 113 diz assim. Louvai Adonai. Louvai, ó servos de Adonai. Louvai o nome de Adonai. Bendito seja o nome do Senhor, desde agora para todos sempre. Desde o nascer do sol até o seu ocaso. Louvado seja o nome de Adonai. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações. E a sua glória acima dos céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas? Que se curva para ver os céus e a terra? Agora preste atenção aqui, para mim. Preste atenção nesse versículo. Do pó, ele levanta o pequeno. E do monturo, ergue o necessitado. Ele os faz assentar com os príncipes. Com os príncipes do seu povo. Ele faz com que a mulher estéreo, viva em família. E se alegre, mãe de filhos. E seja alegre, mãe de filhos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu não sei qual é o tamanho do seu problema. Eu sei, eu só tenho uma certeza. Que a palavra de Deus diz que do pó, ele levanta o caído. E do monturo, ele ergue o necessitado e o aflito. Se você está hoje aqui aflito. Se você veio para esta casa com problemas que você acha que não tem solução. Não era essa a mensagem que eu ia trazer. Mas se você acha que o seu problema não tem solução. A palavra de Deus declara que hoje. Que o único passo que você permite dar. Que o único passo que você deve dar na sua vida é a fé nas escrituras. E existe um louvor que nós vamos cantar aqui agora. Eu chamo os músicos. Os músicos. Eu chamo os músicos. Para nós cantarmos um louvor aqui agora. O louvor, ele diz assim. Não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja. Pois meu, somente meu. É o trabalho. Pois um, somente um. Seria o suficiente para ti. Irmãos, o que nós temos que ter é fé. É fé que os nossos problemas irão ser resolvidos. A oração de Ana. É uma oração que nós devemos ter para as nossas vidas. Pode ir tocando enquanto eu falo aqui. A oração de Ana lá em 1 Samuel 2. Ana se coloca diante de Adonai. E ora. E diz assim. Senhor, o meu coração se exulta em ti. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca dilata-se contra os meus inimigos. Porque me alegro na tua salvação. Me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Rocha nenhuma há como o nosso Elohim. E ela continua. Até que chega. No versículo. Sete. Seis. E diz assim. O Senhor é o que tira a vida. E o Senhor é que a dá. Faz descer a sepultura. E faz subir da sepultura. O Senhor empobrece. O Senhor enriquece. O Senhor abate. E o Senhor exalta. Levanta o pobre do pó. De novo. Ana. Ana levanta esse mesmo versículo. Levanta o pobre do pó. E desde o monturo exalta o necessitado. Para o fazer assentar entre os príncipes. Para o fazer herdar um trono de glória. Pois o Senhor não. Pois o Senhor são as colunas da terra. E assentou elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos. Porém os ímpios emudecem nas trevas. Não é pela força que prevalece o homem. É pela fé. O justo viverá pela sua fé. Vamos cantar. Vamos cantar. Deus. O justo viverá pela sua fé. Ele é um outro para ti. Deus para. Amém. É dele. É só do Senhor o trabalho. E o teu trabalho. Nosso trabalho é apenas descansar. Amém. É meu, somente meu, todo o trabalho O meu trabalho é descansar em mim Descanso no Senhor teu Deus É esse o nosso trabalho, descansar no nosso Deus A palavra de Deus diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansarás Esse é o nosso trabalho E tomar decisão Entregue tudo a mim Com o que agita o teu coração É meu, somente meu, todo o trabalho E o teu trabalho é descansar em mim É meu, somente meu, todo o trabalho O meu trabalho é descansar em mim Amém, Senhor Pai, nós queremos te levar e te agradecer Por toda a tua misericórdia, pelo teu amor e pela tua graça O que seríamos de nós, ó Deus, sem esses atributos O que seríamos de nós sem a tua graça e sem a tua misericórdia Do monturo só é que o necessitado e o aflito Isto já nos basta Para que, Senhor Nós ficamos pensando nos nossos problemas Quando o único trabalho que nós temos é confiar em ti É descansar em teus braços Este é o único trabalho que nós temos Por isso, Senhor Nós te engrandecemos E te bendizemos E te exaltamos E o adoramos Na beleza da tua santidade Pois tu és o nosso Elohim Desde a criação do mundo O Senhor és o nosso Deus Em ti nós confiamos Não há problema maior Não há problema que possa nos afetar Porque grande é o Senhor Grande é a tua misericórdia sobre nós E é por isso que estamos aqui A tua palavra diz Crede em mim Crede em mim É esse o nosso trabalho Louvado e exaltado seja o teu nome Amém Aleluias Então, Ana Ana colocou diante do Eterno Diante de Adonai Todos os seus problemas E eu sei Que o seu problema Não é o maior problema Que existe O nosso problema é tão pequeno Quanto a nossa fé A palavra de Deus diz Que se nós tivéssemos a fé Como um grão de mostarda Nós falaríamos ao monte Se desloca daqui para lá E o monte se deslocaria Mas a nossa fé é tão meudíocre É tão pequena É tão infundada Que nós perecemos No nosso primeiro problema Na nossa primeira aflição Davi Davi tinha problemas Como nós temos Davi tinha problemas E os problemas de Davi E os problemas de Davi E os problemas eram muito maiores Do que o nosso Eli O sacerdote Eli Tinha tantos problemas Quanto nós temos Mas Deus decidiu levantar Samuel Deus decidiu levantar Davi Que não era nada Davi não era nada Era o mais feio Era o menor Era o que menos sabia Ir para a batalha Porque ele era pastor de ovelhas E Deus ergueu Aquele que não era nada Para ser um rei Deus ergueu Aquele que não era nada Para ser alguém Que transformasse Israel Que transformasse uma nação E Davi creu E Davi creu Que ele poderia vencer O inacreditável Nós temos vários exemplos Nas escrituras Por isso irmãos Nós não podemos esmurecer Com o primeiro problema Que nos sobrevém Não podemos Se nós esmurecermos Com o primeiro problema Que nos sobrevier Nós não estamos exaltando O nome de Adonai Nós não estamos exaltando O nome de Adonai Nós estamos exaltando O nome do problema E Davi diz assim Em ti eu espero Adonai Em ti espera A minha salvação E ele falava isso Como se fosse um clamor Como se fosse um grito Que estava dentro dele Porque ele precisava De salvação Ele precisava Das misericórdias De Adonai Por isso Não se vitimize Não ache Que o seu problema É o maior problema Você sabe Quando nós Vamos superar Os nossos problemas Sabe quando Quando nós começarmos A cumprir As escrituras Quando nós começarmos A cumprir Os mandamentos De Adonai Quando eu começar A ajudar O meu irmão A superar O problema dele Eu vou superar O meu Certa vez Um jovem Perguntou para Jesus Um jovem rico O que ele deveria fazer Para alcançar O reino de Deus E aquele jovem E Yeshua Respondeu Para aquele jovem Uma resposta Tão simples Ele diz assim Cumpra os mandamentos Existe coisa mais simples Do que essa resposta Não Cumpra os mandamentos Aí o jovem Ousou E respondeu Mas eu tenho Cumprido isso Desde a minha meninice E Yeshua Voltou E respondeu Para ele Muito bem É verdade O que dizes Vai Vende tudo O que tens E segue-me Isso ele não conseguiu Fazer Porque o problema Que ele tinha Era maior Do que ele Que o impedia De adorar Que o impedia De se prostrar E de seguir Ao mestre Eu não sei Qual é O seu problema Meu irmão Eu só sei Que ele tem solução Eu não sei Qual a profundidade Do seu problema Mas eu sei Que ele é menor Ele tem que ser menor Do que a sua fé Ele tem que ser menor Sem fé É impossível Agradar ao pai Isso nós já sabemos Sabe o que é Sabe o que é Que nos impede Que nos distancia Da palavra Sabe o que nos distancia Da palavra Jesus é O que nos distancia Da palavra É uma outra palavra Chamada Cumprir Porque saber Porque saber Da palavra Nós sabemos Porque não cumprimos E eu não sou diferente Eu estou falando Nós Estou me colocando junto Porque nós não somos Diferentes Um do outro Quando chega No final do mês Os meus cabelos caem Porque eu preciso Pagar as contas Não é verdade? Todos nós Temos problemas E o dinheiro Não dá para pagar As contas Cláudia fica apavorada Não dá para pagar As contas E aí ela chega Para mim E fala assim Meu Deus Roberto Esse mês Esse mês Nós estamos Apertados demais Não vai dar Para pagar As nossas contas Quantos Vivem isso A única Resposta Que eu tenho Para ela Coitada Ela já até sabe Deus proverá A única Resposta Que eu tenho Para ela Deus proverá E ela já Gravou isso Ela nem me Pergunta Mais nada Porque Deus Proverá Irmãos Deus proverá Deus não Deixa o justo Como é que é Aquele versículo Ah bom Mas aí nós temos Uma coisa A ser considerada Deus não Deixa o O E o justo Viverá Se você não Viver por fé Você vai Mendigar o pão É isso que a palavra Está falando Se você não Viver por fé Você vai Mendigar o pão Quem quer Mendigar o pão? Ninguém Então vamos Viver por fé A palavra Que eu ia trazer Para os irmãos Aqui hoje Era justamente Sobre O sacrifício Expiatório De Yeshua Se ele É limitado Ou se ele É ilimitado É uma discussão Dentro das igrejas São duas teorias Que crescem Para serem Discutidas Se O sacrifício Expiatório Do nosso Machia Ele é limitado Ou ele é Ilimitado E aí Uns falam Que ele é Ilimitado Que o sacrifício De Yeshua É para todos E há uma outra Corrente Que diz Que o sacrifício De Yeshua É para alguns E isso está Na palavra Cada um Baseia A sua teoria Busca Dentro da palavra O fundamento Para a sua teoria É esse o mundo Que vivemos Romanizado Isso nós Aprendemos De Roma A fundamentar A pegar As escrituras E fundamentar Aquilo que nós Entendemos Isso é um erro Isso é um erro E essas duas teorias Elas Elas Justamente Falam disso Lá em Primeiro João 2,2 Deixa eu ver se está aqui Vou botar aqui para vocês Lerem comigo É Vai Depois Não É antes É antes Vai Passa antes 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 Aí Está dando para vocês verem aí Diz assim Ele É a expiação Ele quem? Yeshua É a expiação Pelos nossos pecados E não somente Pelos nossos Mas também Pelos pecados De Todo mundo Então a primeira teoria É de que A expiação De Yeshua É ilimitada Porque é para todos Para todo mundo Lá em Mateus 26, 28 Mateus 26, 28 Diz assim Porque isto é o meu sangue O sangue Da nova aliança Do novo conserto Que é derramado por Muitos Para a remissão dos pecados Aí vem a outra teoria E fala Ó A remissão é limitada Então você pode ver Que há uma incoerência Entre as duas falas Entre Mateus e João Há uma incoerência Não Não há Os dois estão falando Em unidade Os dois estão falando A mesma coisa Porém a nossa tradução Ela nos traz Essa dificuldade De entender Mas a tradução Mais próxima Do original Eu até botei Em hebraico Aí Porque a tradução Mais próxima Do original Ela mostra Que não há Divergência Pelo contrário Primeiro João Ele continua Quando você vai ver O contexto Da carta De primeiro João Ele vai dizendo Que há Dois limitadores Da expiação De Yeshua A expiação De Yeshua É limitada Mas como Roberto A expiação De Yeshua A morte O sacrifício De Yeshua É limitado É limitado É limitado E nós vamos ver Por quê Quais são Esses limitadores Diz assim Lá em primeiro João Dois quinze Dois quinze Dezessete Primeiro João Dois quinze Dezessete Não ameis o mundo Nem o que No mundo há Se alguém Ama o mundo O amor do pai Não está nele Porque tudo Porque tudo O que há no mundo A concupiscência Da carne A concupiscência Dos olhos E a soberba Da vida Não é do pai Mas do mundo E o mundo passa E a sua concupiscência Mas aquele que faz A vontade De Deus Permanece Para sempre Então o primeiro Limitador Da expiação De Yeshua É o amor Aquele que não ama Não é Abarcado Por essa expiação Verdadeiramente O sacrifício De Yeshua Veio para todos Mas nem todos Alcançarão A misericórdia Tanto é Que o próprio Yeshua Diz Onde estiverem Um ou dois Um subirá E o outro ficará Nem todo Que diz Senhor Senhor Herdará O reino dos céus Então a expiação É limitada Ou não é limitada É limitada Mas é limitada Para quem? Para aqueles que amam E para aqueles que Olha a outra limitação Essa dita por Paulo Lá em Romanos Ele diz bem assim A outra limitação A qual Elohim Para propiciação Pela fé No seu sangue Para demonstrar A sua justiça Pela remissão Dos pecados Dantes cometidos Sob a paciência De Elohim Para demonstração Da sua justiça Nesse tempo presente Para que ele seja justo E justificador Daquele que tem Fé Em Yeshua Hamashia Outro limitador É a fé Irmãos A fé E o amor Quando andam juntos Num coração Contrito E quebrantado É que faz O homem É que impulsiona O homem A andar Pelos mandamentos A praticar Os mandamentos A fé E o amor E você vê aqui Que o Que próprio Paulo está falando Para demonstração Da sua justiça Para que ele Seja justo E justificador Aí certo O pastor Uma vez Me perguntou Roberto Os judeus Que morreram Sem aceitar Yeshua Eles não obtiveram Salvação? Aqueles que morreram Sem aceitar A expiação Do nosso Mashiach Eles não vão Galgar Alcançar A salvação? E eu disse Para ele Pastor Eu vou te dizer O que eu entendo E o que eu entendo É contra Tudo que se prega No seminário Teológico Eu entendo Que a salvação Não é algo A ser discutido Por homens Porque a salvação Pertence a Adonai Não é o homem Que faz Por ele Não é Ele Que merece Ser salvo Não somos nós Que merecemos A salvação Adonai Adonai É com a sua Graça E com a sua Misericórdia Que nos salva Como que eu posso dizer Que aqueles judeus Que morreram Sem aceitar Yeshua Não vão ser salvos Quem sou eu Para dizer isso Pastor A única coisa Que eu posso dizer É que Deus Olha para o coração A única coisa Que eu tenho Certeza É que Deus Olha para o meu E o seu coração E o Davi Diz assim A um coração Quebrantado E contrito Não Desprezarás O nosso Deus Essa é a verdade Pastor Que eu posso Afirmar Para o senhor E as igrejas Cristãs Vivem Sobre esse Fundamento De que Para você Ser salvo Você tem Que aceitar Yeshua Ramachia Muito bem Muito bem Senhor Em teu nome Expulsei demônios Senhor Em teu nome Profetizei Senhor Em teu nome Fiz isso E aquilo Fiz vários milagres Aperta-te de mim Que eu vos conheço Não somos justos O suficiente Para termos salvação Irmãos Não somos Não é pela nossa justiça Que nós somos merecedores A nossa salvação Vem de Adonai Da sua graça Da sua maravilhosa graça Da sua abundante graça Que existe desde Que o mundo foi criado E é por isso que nós estamos aqui hoje É pela graça Vocês não estão aqui hoje Para louvar Adonai Vocês não estão aqui hoje Para ouvir Roberto falar Alguma coisa Vocês estão aqui hoje Pela graça de Adonai Diante de todos os problemas Que você tem Seja com seu filho Seja com seu pai Seja enfermidade E eu fui lá no Eu e o pastor José Fomos lá no No hospital infantil E Deixa eu voltar aqui Uma situação que eu vivi antes Quando meu filho tinha um ano E Meu filho Daniel Tinha um ano e Quantos meses Cláudio? Um ano e meio? Dois? Dois anos? Um ano e dois meses? Um ano e dois meses Eu coloquei ele aqui Aqui em cima No cangote Que eu falo cangote E Eu tinha uma gaiola De um passarinho O nome do passarinho Era até Roberto Carlos Cantava demais Esse Roberto Carlos Eu vou te contar Deu problema Aí Tinha um passarinho Na gaiola E E eu coloquei meu filho Aqui no cangote E de repente Criança Você sabe como é que é criança Que é meter a mão E ele puxou a gaiola Naquilo que ele puxou a gaiola A gaiola ia se voltar Contra ele E eu Naquele Naquela ação Soltei o pezinho dele E peguei a gaiola Não ri não irmãos O negócio foi sério Ele caiu Mas ele bateu Com a cabeça De Assim Foi um estouro Que a Cláudia Do segundo andar Ela ouviu O estrondo Que fez E quando eu peguei Daniel Aqui estava tudo mole Atrás dele Tudo mole Aquilo ali me desesperou Me desesperou Eu perdi Eu fiquei pálido Eu gritei Cláudia E nós saímos correndo Com o carro Enquanto Cláudia Fazia contato Com a irmã dela Que é médica Lá no hospital infantil Eu saí voando Pela terceira ponte De Vila Velha Para cá Voando Ligando Piscalerta Ligando Buzinando E fazendo o que for Para os carros Saírem da frente Eu não queria saber De nada Eu queria saber Da saúde Do meu filho Porque eu era Responsável Por ele E aí eu cheguei No hospital Irmãos Quando eu cheguei No hospital Quando eu cheguei No hospital Irmãos O que aconteceu Deus falou comigo Você acha que Deus Não fala não? Deus falou comigo Sabe como? Me mostrando As crianças Que estavam lá Que o problema Das crianças Que estavam lá Eram muito maiores Do que o problema Que eu estava enfrentando Eram crianças Que tinham sido Soterradas Naquela enchente Era no período Da enchente E que tinha Matado toda a família E um neném Tinha sido resgatado Era esse o problema O problema O problema lá Era outro Era de crianças Morrendo por câncer Todas podres Já Em estado avançado Esse era o problema E eu me Eu cheguei Parei E falei Eu tenho que me Recompor Tenho que me Recompor Não é justo Que eu chore Pelo problema Que eu estou vivendo Tão pequeno Que ele é E foi pequeno Graças a Deus O médico Veio e falou Não Isso daqui Foi só um traumatismo De oito centímetros Um traumatismo crâniano De oito centímetros Só isso Foi só isso Mas o que que era Um traumatismo De oito centímetros Em relação Aos problemas Dos outros E eu estava Preocupado Com o meu problema Com o meu Era meu filho Né Mas eu fui justo Eu não fui justo Me preocupando Com o problema Do meu filho É meu filho Mas eu fui justo Para mim mesmo E aí O médico saiu E falou Olha Pai Pode ir para casa A criança É pequenininha ainda Isso daí Recupera Em um mês Isso daí Vai estar recuperado Foi só um susto Esse 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 traumatismo De oito centímetros Ele cicatriza Ele fecha Naturalmente Porque se fosse adulto Era pior Mas como é uma criança Regenera fácil E voltei para casa Pensando No que eu tinha visto No hospital E aí eu volto lá Agora com José Maria E fomos lá visitar A oncologia Do hospital E novamente Os problemas Continuam Geração Após geração Os problemas São os mesmos Então eu tenho Então eu tenho Eu tenho Justificativa Para Me esmurecer Para me abalar Diante de um problema Que me sobrevém Não Não tenho Quando Elias Estava lá Naquela Naquela caverna Fugindo de Jezabel Elias O profeta Da estipe De Elias Elias Não era qualquer Profeta Elias era O profeta E Jezabel Queria o que? A cabeça Dele Qual foi a primeira Situação Que Elias Fez? Qual foi a primeira Situação Que Elias Tomou na vida Dele? Fugiu De Jezabel Fugiu De Jezabel Ele mostrou A fé dele Fugiu E se colocou Numa caverna E é isso Que nós fazemos Irmãos Nós fugimos Não exercemos Fé Bastava Elias Falar Cai a fogo Do céu E consuma Jezabel Ela seria Consumida Era isso Que Elias Tinha que fazer E aí Deus vem Na caverna E fala com Elias Elias O que você está fazendo aqui? Elias Quem é você? Você é um profeta O que você está fazendo aqui? Senhor Estou fugindo Fugindo Levante agora Dessa caverna E vai trabalhar E vai trabalhar Pare com essa depressão E vai trabalhar Vai lá Ungir Eliseu No seu lugar Porque a partir de agora Você não é mais profeta Perdeu Ungiu Eliseu Para ser profeta No seu lugar E é assim E é assim que nós temos É assim que nós temos Perdido Diante de Adonai Eli Sacerdote Eli Foi a mesma coisa Adonai disse para Eli Eli Cuide dos seus filhos Porque eles estão Fazendo coisa vergonhosa Diante do altar Era para Eli Ter tomado Uma posição Enérgica Mas Eli Como pai E eu entendo A situação de Eli Todos nós entendemos Ele como pai Como Como foi resolver o problema Através de uma conversa Mas tem certas coisas Irmãos Que não basta uma conversa Certas horas Nós temos que ser Ríspidos Rígidos E ali Eli perdeu o sacerdócio Porque ele não corrigiu Os filhos Como ele deveria corrigir Irmãos Eu não sei Volto a dizer Já estou terminando Eu não sei Qual é o seu problema Mas eu posso te dizer Que se você veio aqui hoje Para ouvir isso É porque está faltando fé Está faltando você Erguer a sua cabeça E dizer para o seu problema Que o teu Deus é maior O que você declarar aqui na terra O que você ligar aqui na terra Será Ligado no céu O que você desligar aqui na terra Será desligado no céu Essa é a fé Essa é a fé que nós devemos ter Que o eterno nos abençoe Que o eterno nos capacite Para termos essa fé Para que possamos viver como justos Apesar de que nós nunca alcançaremos a justiça de Adonai Porque ela é grande Nós nunca alcançaremos a santidade de Adonai Porque ela é excelsa Mas o que Adonai pede de nós Está lá em Miqueias 6.8 Para a gente finalizar Ele te declarou Ó homem O que é bom E que é O que o eterno Pede de ti Se não Que pratiques a justiça Ames a benignidade E andes Humildemente com o teu Deus Só isso Ele tem pedido de nós Que o eterno nos abençoe O que é o eterno nos abençoe